Pessoal, vamos falar sobre o fim das autoescolas, o projeto de lei 6485 de 2019 da Cátia Abreu, que prevê o fim das autoescolas para você tirar a carteira aqui no Brasil. Como é que seria isso? O que é substituir? Qualquer um pode andar de carro? E qual o ponto de vista libertário sobre isso? Vamos falar sobre tudo isso. Essa notícia foi sugerida por Dalton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia aqui do jornal Notícia Concursos é assim. Fim das autoescolas foi confirmado? Entenda. E não, é lógico que não foi confirmado. É um projeto de lei que ainda vai ser votado no Senado. Se for aprovado no Senado, ainda vai ser mandado para a Câmara. E se for aprovado pela Câmara, ainda tem que ser sancionado pelo presidente da República. Então, ou seja, ainda tem um longo caminho até isso se tornar verdade. Mas o lado positivo é que pelo menos existe a iniciativa. Está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está sendo avaliado. É lógico, não vai ser votado este ano. O mais provável é que isso vá passar para o ano que vem. Mas existe a possibilidade disso andar. Inclusive, eu vou falar para vocês. Olha só, se você vier aqui no projeto de lei 6485 de 2019, você vai ver que a maior parte dos votos é não. Por que isso? Por que as pessoas estão votando não nisso daqui? Eu tenho uma dica. Eu acho que é o pessoal das autoescolas que estão fazendo um bombivote aqui, votando não para tentar dizer que a população não quer isso. A população quer pagar autoescola. Todo mundo, o sonho de toda criança é crescer, fazer 18 anos para poder pagar autoescola. Deve ser isso que eles estão pensando aqui. Então, eu recomendo que você vá na página aqui desse projeto e vote sim. Sim, queremos a possibilidade do instrutor individual, que eu vou explicar para vocês o que é a ideia que eles têm aqui. Enfim, o que acontece? Hoje no Brasil, para você tirar uma carteira de autoescola, você tem que fazer a prova do DETRAN e passar na prova do DETRAN. Isso daí não vai mudar. Continua você tendo que fazer a prova lá do DETRAN do seu estado e passar nessa prova para você tirar a carteira. Do ponto de vista libertário, isso é um erro. Eu acho que não deveria ter nem isso. Porque é uma besteira no final das contas. Você acha que aquela prova do DETRAN mede alguma coisa, capacidade de dirigir? Não. Todo mundo que eu conheço aprende a dirigir depois que já tirou a carteira. Quando tira a carteira do DETRAN, está fazendo aquela prova ali, tudo teleguiado, não tem que passar aqui. Aí tem que fazer isso, fazer isso. Aí depois que a pessoa prendeu, tem a carteira, aí que ela vai aprender a dirigir. Ah, mas acidente de trânsito é muito ruim, as pessoas morrem em acidente de trânsito. E a carteira faz zero diferença nisso. Não muda nada no final das contas. Eles criam esse negócio. Não que o governo vai resolver o problema criando uma prova e coisa e tal. E a prova é uma idiotice completa. Porque o que acontece é que você só aprende a dirigir depois que você começa a dirigir todo dia. Que você começa a ter o hábito de dirigir. Aí você aprende a dirigir e evita acidentes e coisa e tal. Então, assim, é uma besteira do nada. Ninguém quer se acidentar. Não tem uma pessoa que vai pra rua com um carro querendo bater o carro em outra pessoa. Bom, em tese pode ter, mas seria uma minoria pequena, né? Um caso específico. As pessoas vão pra rua com um carro querendo guiar sem nada. Então, basta você dar as dicas pra pessoa. Basta a tecnologia do carro ir nesse sentido que tudo se resolve. Não precisa de prova. Prova é ridículo. Não serve pra nada. Esse é o ponto de vista libertário. Mas eu entendo que muita gente ainda tá preso nesse negócio. Ai, não. Mas se a pessoa não tiver prova, ela vai bater com o carro. Como se fizesse alguma diferença isso. Mas, enfim, beleza. Então, a prova do Detran vai continuar existindo. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, tem uma coisa ainda mais absurda que acontece no mundo todo. Porque esse negócio de ter prova do Estado pra você tirar a carteira é meio que mundial. Em todos os Estados tem isso, né? Porque, lógico, todo Estado quer roubar você, né? O objetivo do Estado é roubar as pessoas. Então, se tem uma oportunidade de roubar, por que não roubar, não é mesmo? Então, em todos os países do mundo tem isso, né? Mas, tipicamente, você tem a prova, você faz a prova e pronto, tira a carteira. Nos Estados Unidos, se você acordar um dia lá e falar, ah, acho que vou tirar minha carteira hoje, né? E lá com 16 anos você já pode tirar a carteira. Você liga lá pro Detran, marca a prova, vai lá, o Detran deles lá, né? Que lá é o departamento de trânsito, sei lá o quê. Você liga pra lá, marca a prova, vai naquele dia, faz as provas todas lá e pronto. E sai, já sai com a carteira naquele dia. Não tem nada de diferente, não tem nenhuma loucura adicional. Aqui no Brasil, o pessoal criou uma verdadeira indústria da autoescola aqui no Brasil. Por quê? Porque começaram com aquele negócio. Ah, não, além de tirar, fazer a prova, você tem que comprovar, ter feito não sei quantas aulas, quantas horas, aula de direção teórica. Olha que coisa. E direção, direção, é isso mesmo, é aqui no Brasil. Eu sei que tem gente de Portugal que me assiste aqui também, tem pessoas de outros países. É, aqui no Brasil você tem que ter não sei quantas horas de direção teórica, de aprendizado teórico sobre como dirigir, como poder tirar carteira. Sabe o que acontece? E é tudo controlado pelo Detran. Você tem que botar digital lá no negócio pra registrar a hora que você entrou, a hora que você saiu. Eu vou te falar como é que é. O pessoal leva baralho, aí você registra lá o digital, aí entra na sala de aula que você tem que aprender a dirigir teoricamente. Direção teórica, realmente, é igual aprender a nadar teoricamente. Vamos aprender a nadar teoricamente. Na teoria, eu sei nadar direitinho. Não quer dizer nada. Enfim, o pessoal leva baralho e começa a jogar buraco lá na aula da autoescola, porque você tem que ficar não sei quantas horas lá por lei, você tem que ficar não sei quantas horas lá. Então, é um absurdo é esse aqui, tirar a carteira no Brasil. Você gasta 3, 4 mil reais, dependendo do lugar que você faça, pra cumprir essa carga horária obrigatória de autoescola. Os caras da autoescola estão rindo daqui até aqui, eles que estão votando não nessa lei aqui, porque eles ganham dinheiro pra caramba com isso. E, no final das contas, não serve pra bosta nenhuma. É só burocracia inútil. As pessoas vão lá, ficam jogando baralho pra dar o tempo das horas que precisa ter pra você poder tirar a carteira. E a autoescola... Você acha que a autoescola vai pagar a professora? Não, ela bota um vídeo. É um vídeo passando ali. O pessoal fica na sala de aula, tem que ficar naquele horário. É quase uma prisão ali, né? Você bota digital e fica ali na sala. Aí você fica jogando baralho, mexendo no celular e coisa e tal, enquanto passa um vídeo falando sobre direção teórica, né? Enfim, e também tem não sei quantas horas de aula prática de direção e coisa e tal. E isso ajuda você o quê? Não ajuda nada, no final das contas. Toda essa história é tudo inútil. Então, o que esse projeto vai acabar é com essa coisa da obrigatoriedade de aula. A prova você continua tendo que fazer. Mas aí, como você aprendeu a dirigir, aí é outra história. Você aprende do jeito que você quiser, né? Eu aprendi a dirigir sozinho, com o carro do meu pai, mas era outra época também. Eu tava na cidade interior de Minas naquela época, então a gente tinha um pouco mais de liberdade, assim, mas... Enfim, eu não tinha carteira, pegava o carro e andava. Aí, aprendi muito rápido, né? Eu acabei tendo que fazer também aulas de autoescola. Por quê? Porque tem um monte de truquezinho, né? Ah, na hora de fazer baliza. Pô, baliza, ninguém aprende a fazer baliza. Como é que você faz baliza? Depois que você pegou a carteira, é muito difícil você fazer uma baliza. Uma vez ou outra, você vai ter que fazer baliza. Ah, mas fica o pessoal todo nome. Você tem que aprender a fazer baliza na autoescola, não sei o que lá. Uma coisa que nunca, ou quase nunca, você vai usar na sua vida. Enfim, a ideia da proposta aqui é essa. Qual que é a ideia aqui, né? O texto da lei fala justamente sobre, aqui, ó. Não será exigida como condição prévia para a realização dos exames a frequência em cursos teóricos ou práticos de autoescola ou outras entidades destinadas à formação de condutores, né? E os departamentos de trânsito deverão expedir normas para tornar mais rigorosos os critérios dos exames teóricos e práticos necessários para a obtenção da carteira de motorista. Então, ela está dizendo que vai piorar. Vai ficar mais difícil a prova, mas não precisa mais autoescola, né? E aí, ela fala também aqui que sobre a possibilidade de você ter uma pessoa que vai ensinar você a dirigir, né? Então, ou seja, porque o que acontece hoje? Hoje, o carro da autoescola, ele é identificado, ele tem faixas e coisa e tal para as outras pessoas saberem que é alguém que está aprendendo a dirigir, tem o condutor de treinamento do lado e coisa e tal. E aí, eles falam da mesma forma que pode ter qualquer pessoa. Não precisa ser, pode ser o pai, o irmão, um conhecido para ensinar você a dirigir. E aí, tem todo um processo aqui para isso. Bom, e qual que é a vantagem dessa história toda aqui? A vantagem dessa história toda aqui é para reverter uma tendência que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo, que é, cada dia que passa, menos pessoas tiram carteira. Por que as pessoas não tiram carteira mais hoje em dia? Bom, primeiro porque o carro já não é mais um símbolo de status tão grande quanto foi há cerca de 30 anos atrás. Na minha época, você ter carro era uma coisa assim, caramba, quem não tem carro é um mané e coisa e tal. Hoje em dia, ainda tem isso, principalmente no interior do Brasil, ainda tem muito isso, mas já não é mais tanto como foi no passado. E o outro aspecto é justamente esse, com esse monte de lei que eles criaram de obrigar não sei quantas horas de autoescola, ficou muito caro você tirar carteira. E aí a pessoa que não tem dinheiro não tira a carteira. E a pessoa que não tira a carteira não compra carro. O que é que está acontecendo? Cada vez menos gente tem carro no Brasil. Isso é o fenômeno do mundo todo, tá, né? Só que no Brasil não, nos Estados Unidos está tendo isso também, na Europa está tendo isso também. Você começa a ter a situação que eles botaram tanta multa, tanto custo em cima da pessoa ter carro, que as pessoas falam, é, estão pensando bem, eu não vou querer ter carro não. Vou ficar andando de Uber para cima e para baixo e pronto, resolve o problema, né? Então, essa é a ideia da lei, justamente porque, como eles falam aqui, isso coloca um peso muito grande nas pessoas mais pobres, porque a pessoa pobre, ela acaba não tendo dinheiro para comprar uma, para pagar autoescola, que é caro a autoescola, como eu falei, 3 mil, 4 mil reais. Para para pensar, é um salário alto, isso é uma grana alta para quem vai querer tirar carteira, né? O jovem deixa para lá. E aí acaba tendo a situação que a gente tem hoje, cada vez menos gente com carteira, as fábricas de carro vendem menos carros, por quê? Porque a pessoa não tem carteira, não vai comprar carro, né? Comprar carro para ficar sem poder usar, né? Enfim, eu acho que seria uma excelente lei essa, torço para isso andar, mas a verdade é que falta muita coisa ainda, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.